Fecha as portas ao espírito sutil de uma mulher e ela sai-te pela janela. Fecha a janela e ela sai-te pela fechadura. Tapa a fechadura e ela sai-te como fundo pela cheminé. Como queiram do William Shakespeare. Uma encarnação de Beatriz Batarda. Nova 26 de Janeiro, no Teatro São Luís.